Por que que dizem que isso é um manicômio tributário? A simplificação em si pode melhorar alguma coisa? Aquele custo todo que as empresas têm para recolher os impostos pode desaparecer. Senador Oriovisto Guimarães, seja muito bem-vindo ao Salão Nobre. É um prazer receber o senhor aqui. Senador, o Senado realizou recentemente uma sessão temática dedicada à reforma tributária. Reuni os 27 governadores e o senhor é autor de uma das propostas de amenda à Constituição em debate e bastante crítico ao projeto que veio da Câmara dos Deputados. Aparentemente, há um consenso sobre a necessidade de mudar o texto que veio da Câmara dos Deputados, mudar no Senado o texto que veio da Câmara dos Deputados. Mas eu queria inicialmente que o senhor explicasse por que uma reforma tributária é necessária no país. Olha, já fazem mais de 20 anos que nós falamos em fazer uma reforma tributária. E por que é necessário fazer a reforma tributária? Porque o nosso sistema tributário é muito confuso. Nós temos alguns impostos sobre o consumo e nós temos outros impostos que existem no mundo inteiro. Por exemplo, no mundo inteiro existe imposto de renda. Então, nenhuma reforma está propondo mexer com o imposto de renda. Ele vai continuar. No mundo inteiro existe imposto sobre importação. Nenhuma reforma está propondo mexer com o imposto sobre importação. E assim, por exemplo, IPVA, você paga imposto sobre o seu carro, todos nós pagamos. No mundo inteiro se paga. IPTU, imposto sobre imóveis. No mundo inteiro se paga. Então, todos esses impostos não estão sendo debatidos. Toda essa confusão está em cima de apenas cinco impostos. São três impostos federais, o PIS, o CONFINS e o IPI. Um imposto estadual, que é o ICMS. E um imposto municipal, que é o ISS. Vamos traduzir isso para os nossos ouvintes. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Ele recai mais sobre as indústrias. E aí você tem o PIS e o CONFINS, que são programas de integração social, que o governo já cobra, não só da indústria, mas cobra do setor de serviços, de agricultura também. O CONFINS é uma alternativa ao PIS. O que nós temos como tradição tributária brasileira? Esses impostos são impostos sobre o consumo, sobre aquilo que você paga quando você vai ao supermercado, quando você acende a luz, quando você usa o telefone. Sobre aquilo que nós consumimos, nós pagamos esses impostos. São apenas cinco. E por que dizem que isso é um manicômio tributário? Porque o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Então, são 27 unidades federadas. Cada um desses estados, Renata, tem uma legislação diferente para o ICMS. Então, uma empresa que tem que atuar no Brasil inteiro quase fica louca. Que o ICMS é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, o serviço sai de um estado para ir para outro estado, ele paga esse imposto. Isso. E aí tem uma série de regras que é impossível, no tempo do nosso programa, entrar nos detalhes. Porque, assim, cada estado tem uma verdadeira biblioteca de regulamentação sobre o ICMS. É bem complicado. Por exemplo, se você tem uma indústria e você vai recolher o ICMS, hoje você faz assim, porque ele é um IVA, ele é um imposto sobre valor agregado, que é o que está se querendo colocar agora. Você se acredita quando você compra alguma coisa? Por exemplo, se eu fabrico bolsa. Quando eu compro couro, eu pago o ICMS e eu tenho um crédito. Aí eu agrego um valor à bolsa, vendo a bolsa, vai-se pagar um valor sobre esse valor agregado. Eu compenso o imposto que eu já paguei. Só que hoje, quem faz essa declaração é o fabricante. E ele calcula direitinho e paga. Dali cinco anos, vem a receita estadual, volta para ele e diz assim, o senhor calculou errado, o imposto era maior, o senhor me pague a diferença com juros e correção monetária e mais uma multa porque calculou errado. É uma coisa kafkiana, é uma coisa absurda. Então, muito difícil para as empresas recolherem impostos no Brasil hoje. A maioria das empresas tem que ter um exército de contadores só para entender a legislação e tentar calcular certo esses impostos e pagar esses impostos. Sem contar as horas de trabalho, né? Sem contar as horas de trabalho e o custo para as empresas que é isso. Pior ainda é o ISS. Nós temos mais de 5.500 municípios. Cada município tem uma legislação de ISS. Você imagina uma Netflix, por exemplo, que tem que atuar em todos os municípios brasileiros, como é que ela fica. Então, é preciso, sim, fazer uma reforma tributária. E por que já não se fez isso? Por que se está discutindo isso há 20 anos? Porque toda vez que você vai mexer com a reforma tributária, Renata, você tem setores da economia. Por exemplo, hoje, você vê a CNI fazendo propaganda... É a Confederação Nacional da Indústria, né? É a Confederação Nacional da Indústria fazendo uma linda propaganda na televisão, dizendo assim, a reforma tributária vai ajudar o Brasil. Será que eles estão fazendo isso por patriotismo? Ou porque eles estão achando que para a indústria vai ficar melhor? É claro que eles estão achando que para a indústria vai ficar melhor. Agora, se vai ficar melhor para a indústria, se a indústria vai pagar menos impostos, vai diminuir a receita de impostos do governo? Não. Eles vão transferir essa carga para outro setor. Então, o setor de serviços ou a agricultura vai ter que pagar mais. E o que é o Congresso? É uma caixa de ressonância dos interesses da sociedade. A Confederação Nacional das Indústrias vem até o Congresso, coloca as demandas dela. A agricultura, com a frente do agronegócio, vem e coloca as demandas dela. O setor de serviços vem e coloca as demandas deles. E você tem que conciliar. Ninguém quer pagar mais, todo mundo quer pagar menos. Todo mundo quer pagar menos, ninguém quer pagar mais. E o governo não quer abrir mão de nenhum centavo. O governo, se possível, quer receber mais, quer aumentar os impostos. E o que o cidadão brasileiro sonha? Também em pagar menos imposto e que o imposto seja simples e transparente. Compreensível. Compreensíveis. Hoje o cidadão não se dá conta. Que quando ele acende a luz da casa, ele está pagando imposto. Ele não se dá conta que quando ele vai no posto de gasolina, metade do que ele paga na bomba são impostos. Quando usa o telefone, né? Ele não se dá conta, Renata, que quatro meses por ano o brasileiro trabalha só para pagar impostos. Só para pagar impostos. A carga tributária global, somando os impostos municipais, estaduais e federais, é 33% do PIB. Então, nós trabalhamos o ano todo, um terço, trabalhamos para pagar impostos. Quatro meses. Quatro meses. Então, precisa fazer uma reforma tributária? Precisa. É fácil. Você está vendo o que não é. Mas estamos discutindo. Veio uma da Câmara que deixa muito a desejar e cabe ao Senado agora consertar isso. Eu acho que vai ser aprovada uma reforma tributária. Mas preste atenção no seguinte, nós não podemos falar, ninguém pode ser contra reformar, fazer uma reforma. Eu não sou contra a reforma tributária. Nenhum senador é, nenhum deputado é. O senhor é contra a reforma, o texto que veio da Câmara dos Deputados. Porque a questão é mais ou menos assim, Renata. Nós temos uma pessoa ali, o senhor José. O senhor José é o Brasil, tá? Ele está muito doente. Todos nós concordamos que precisa dar um remédio para o senhor José, senão ele vai ficar muito mal, ele pode morrer. Só que daí vai lá você e dá o remédio errado. Não é qualquer remédio, tem que ser o remédio para a doença dele. Então não é qualquer reforma. Se eu fizer a reforma dos sonhos do governo e aumentar mais os impostos, pode ser que o governo fique feliz. Mas o cidadão vai ficar feliz? A agricultura vai ficar feliz? A nação vai se dar bem com isso? Não vai. Por que o governo não manda junto uma reforma administrativa? Por que ele não fala também em encolher as despesas? Você veja que todo o discurso do governo, acabou os fiscais e tudo mais, só é viável se ele aumentar a receita. Só fala em aumentar a receita. Mas o ministro da Fazenda fala em uma etapa posterior da reforma com uma reforma tributária sobre a renda. Pois é, mas daí é para aumentar de novo os impostos. É para cobrar mais imposto. Não estão querendo propor reformas sobre a renda para diminuir os impostos. Você acredita nisso? Nunca propuseram. Toda a história tributária do Brasil, toda a reforma foi só para aumentar. Nunca foi para diminuir. É uma curva ascendente. E está na hora de a gente dar um basta nisso, porque senão, isso não vai ter fim. Senador, a simplificação em si pode melhorar alguma coisa? Muito. Aquele custo todo que as empresas têm para recolher os impostos pode desaparecer. O que eu propus na PEC 46? Mas essa reforma simplifica a que está em jogo agora. A que está em jogo agora? Bom, depende do relatório que o nosso colega Eduardo Braga vai fazer. A que veio da Câmara, eu te garanto que não simplifica, complica. E se tivermos tempo, te explico o porquê. Ela cria um conselho federativo. Olha, eu vou fazer uma rápida explicação disso. Desde 1800 e pouquinho, quando começou a estruturar o país, estruturar a federação brasileira, você tem governo federal, governos estaduais e governos municipais. Se tem um governo federal, tem que ter impostos federais para sustentar essa máquina. Que sustenta o exército, a marinha, a aeronáutica, enfim, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, as coisas todas que o governo federal faz. Se tem um governo estadual, tem que ter impostos estaduais. Senão, o governo estadual não vive. E se tem uma prefeitura, um município, tem que ter imposto municipal. Então, isso é assim no mundo inteiro. E é assim no Brasil também. Você tem impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Isso é a espinha dorsal da federação. O que propõe essa maluca dessa reforma que veio da Câmara? Acabar com isso. E faz uma integração vertical. Eles misturam impostos federais, PIS, COFINS, IPI, impostos federais, misturam com ICMS, Imposto Estadual, e misturam com ISS, Imposto Municipal. Essa era a ideia inicial. Fazer um único IVA e aí ia ter um conselhão, e aí a gente explica esse conselho federal, que ia recolher todos os impostos e ia rachar um pedacinho para o governo federal, um pedacinho para cada governador, um pedacinho para cada prefeito. Bom, já abandonaram essa ideia. O próprio governo federal falou, não, 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 eu quero ficar fora. Por isso que o que veio da Câmara tem a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O dono disse, é só o governo federal. Junta PIS, COFINS e IPI. E ele quer mudar a base dele. E aí é que está o pulo do gato. Quanto é que o governo arrecada? Depende de quanto é o imposto e depende da base. Que tamanho da base ele é? Se ele aplica para mais gente, 10% aplicado sobre uma base pequena vai dar um valor. 10% aplicado sobre uma base grande vai dar um valor maior. É fácil de entender isso. E o governo federal quer aplicar os impostos agora no setor de serviços. Quer ampliar a base. Os estados também querem ampliar a base. Quer aplicar também sobre o setor de serviços. Então, uma escola, por exemplo, que hoje paga 5% de ISS e paga 3,65% de PIS, COFINS, que é a realidade hoje, dá 8,65%, ela passaria para 27%. Triplica. Os advogados... De 24,5% a 27%, né? É, vai dar mais de 27%. Todos os cálculos mais sérios dão mais de 27%. A mesma coisa vai acontecer com a saúde. Coisa semelhante vai acontecer com a agricultura. Então, isso que está aí não simplifica nada. Complica e piora a situação do Brasil. Senador, um dos governadores que teve, não só um, mas mais de um dos governadores que teve na sessão temática no plenário, falou sobre uma corrida de setores econômicos para estar no regime especial, entre beneficiados por uma alíquota reduzida. O senhor foi procurado por advogados. Talvez por outros setores, né? Mas uma das reportagens falava sobre o seu encontro com os advogados. Qual que é a posição do senhor a respeito? Renata, deixa eu te dizer, um setor que me procurou, foram vários setores. Educação, saúde, planos de saúde, setor de transporte. As companhias aéreas têm uma associação. A TAM, não é mais TAM, né? A LATAM, a Azul, a Gol, sei lá. Todas as companhias aéreas, elas têm uma associação, elas fizeram um cálculo. Sabe quanto é que aumenta de impostos para elas? Anualmente, 10 bilhões de reais. Elas estão literalmente apavoradas. Então, uma coisa é você ter lá alguns fazendo uns discursos teóricos. Outra coisa é quando vem para a prática. E todos os setores querem se defender. A CNI está fazendo propaganda nas televisões e tal, com um filme lindo, ricamente produzido, gastando milhões, porque ela está defendendo o interesse dela. É legítimo a indústria defender o interesse dela? É legítimo. Mas é legítimo que a agricultura também defenda seu interesse. É legítimo também que os serviços defendam seu interesse. Então, essa é a dificuldade da reforma tributária. Mas existe solução. Eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre esse Conselho Federativo do IBS. O senhor começou a falar, fez a crítica, mas vários governadores que falaram na sessão temática do plenário criticaram, tanto como será feita a gestão, quanto as prerrogativas desse Conselho. Ele ainda está previsto. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. O senhor acha que no Senado, não? Em hipótese alguma, ele será aprovado no Senado. Eu tenho certeza disso. E por que eu afirmo com tanta convicção? Porque a Câmara criou um monstrengo. O que é esse Conselho Federativo? É uma coisa assim, cada Estado tem um representante. Então, são 27 representantes dos Estados. Essa é uma outra crítica, a composição desse Conselho. Como é que vai ser a formação dele? Os municípios, os 5 mil e tantos municípios brasileiros, entrariam com mais de 27 representantes. Olha a confusão, Renato. Como seriam eleitos os 27 representantes dos 5 mil municípios? 14 deles, cada município teria direito a um voto. Esse cara vai ter que fazer campanha no Brasil inteiro, né? Para ser eleito conselheiro desse Conselhão. E os outros 13, porque é 14 e 13, a coisa é confusa, meu irmão. Os outros 13 seriam um voto ponderado por município versus a população do município. Então, o município que tem uma população maior tem um voto de mais peso. Não dá nem para entender de tão complicado que é. Bom, aí você junta 27 dos Estados, 27 dos municípios, dá 54. Esses 54 podem tudo. Pode arrecadar todo o imposto do Brasil, pode distribuir o imposto do Brasil, pode tudo. Pode resolver conflito tributário, pode propor lei e invade áreas do poder judiciário e do poder legislativo. Então, é uma coisa muito estranha o que a Câmara aprovou. Eles ficaram tão entusiasmados com as emendas, que o Lula disse que num dia 5 bilhões de emendas lá, e que esqueceram de analisar o que estava aprovando. E o senhor acha que o Senado vai extinguir esse Conselho da proposta de emenda à Constituição? Ou extinguir ou transformá-lo em algo técnico, simples, que não tem esses poderes todos, né? Mas do jeito que está, não passa. E a possibilidade do Senado assumir essa função? É uma tese que se discute, mas eu acho que a solução não é por aí. Olha, tem juristas que levantam uma tese muito séria, que existem cláusulas petras na nossa Constituição, que você não pode fazer nada em termos de legislação que coloque em risco a existência da Federação Brasileira. O que é essa federação? O governo federal tem o seu poder, os estados têm o seu poder, os municípios têm o seu poder. E é importante que seja assim. O cidadão vive aonde? Vive no município. E tanto o município quanto o estado são entes federados, né? São entes federados. Você não pode fazer alguma coisa que tire o poder dos governadores e fazer política tributária. No mundo inteiro existe política tributária. Por exemplo, se você quiser um green card dos Estados Unidos, tem uma norma lá do governo americano que se você investir 500 mil dólares em certas regiões, eles te dão um green card. Porque isso é política tributária para desenvolver uma região. O que é a Zona Franca de Manaus se não a política tributária? O que são as isenções que o governo dá para instalar uma determinada fábrica aqui por um período? É política tributária. E aí falaram, mas isso é guerra fiscal. Não, não é guerra. É política tributária. E é bom que isso exista para que o país todo se desenvolva. E do jeito que está, os governadores vão ficar de pires na mão para esse conselhão? Os prefeitos vão ficar de pires na mão para esse conselhão? Você lembra aquela frase que o ex-presidente Bolsonaro dizia de que nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil? Eu não sou fã do Bolsonaro, quero te dizer bem claro isso, mas acho uma frase bonita essa. Agora, esse conselhão é o contrário. É mais Brasília e menos Brasil. Senador, eu queria conversar sobre uma outra proposta do senhor, que só apresentou uma proposta de amenda constitucional de reforma tributária e o senhor também apresentou uma proposta de amenda constitucional primeiro em 2019, que chamava a PEC das liminares. Ela foi rejeitada, o senhor praticamente reapresentou. A justificação é muito parecida do texto. Enfim, desde que o senhor chegou ao Senado, o senhor critica o fato de que decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal possam suspender a aplicação de leis aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República. O que o senhor traz de novo nessa proposta de amenda constitucional nova? Então, o problema é velho e a solução é velha. Não existe nada de novo. Qual é o problema, para que o nosso telespectador entenda? Hoje, no Brasil, Renata, é assim. 513 deputados aprovam uma lei, vem para o Senado, os 81 senadores aprovam essa lei, vai para o presidente da República, o presidente da República sanciona essa lei. Aí, um único ministro do Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, ou seja, decisão de um homem só, diz assim, não, essa lei não vale, ela é inconstitucional. Provocado, não é, senador? Provocado, obviamente. Provocado por alguma organização que está questionando a constitucionalidade da lei. Provocado, sempre, não é? Provocado. Mas é absurdo, é absurdo. Isso tem que ser decisão colegiada, isso não pode ser decisão monocrática. Então, é contra isso que eu, há muito tempo que eu quero, veja, contra a confusão nós já tivemos nesse país, por causa de decisões monocráticas. Em 2019, quando eu apresentei isso, muita gente que foi contra, sofreu as consequências de decisões monocráticas. E agora entenderam que precisa mudar isso. E dessa vez vai ser aprovada. Pode, eventualmente, num plantão, um presidente do Supremo dar uma decisão monocrática? Continua podendo. Só que tem um prazo. Ela tem que ser submetida ao pleno, aos 11, quase que de imediato. Senão, ela perde a validade. Senador, o regimento interno do Supremo foi alterado recentemente, já na presidência da ministra Rosa Weber, né? E caminhou na direção da sua proposta de emenda constitucional. Mas não é o suficiente? Não, não é o suficiente. As decisões monocráticas continuam existindo. Nós temos decisões monocráticas do Joaquim Barbosa, que até hoje estão valendo e que o pleno não examinou. E o regimento do Supremo não muda isso. Uma das alterações do regimento diminui o poder dessa decisão individual, né? Numa urgência, o ministro relator deve levar a decisão imediatamente ao plenário ou à turma a qual pertence. Sim. Mas nós temos inúmeras pendências e esse regimento nem sempre é cumprido, porque ele é bastante vago, bastante solto ainda. A emenda que eu estou propondo, ela é matemática. Se não levar, cai. Tranca a pauta. Então, é diferente. E como ela lida com o passivo? O passivo tem um prazo para ser resolvido. Tem um prazo para ser resolvido. Não vai poder permanecer indefinido, como está hoje. E o que ela tem de diferente, a proposta que o senhor apresentou em 2022 e que já voltou, já está na pauta do Senado, em relação à de 2019 que foi rejeitada? Na essência, ela trata dos mesmos assuntos. Ela trata das decisões monocráticas, regulamenta as decisões monocráticas e ela trata dos pedidos de vista também, que hoje um ministro pede vistas e as vistas são a perdeira de vista. E isso também acaba. Então, ela tem aperfeiçoamentos, ela leva em conta essas modificações do regimento do Supremo, mas na essência é a mesma PEC. Mas se o Senado já rejeitou essa PEC antes, o que faz o senhor pensar que agora vai aprovar? Exatamente tudo o que se passou de lá para cá. A experiência que o Senado viveu, a experiência que a política brasileira viveu, as decisões monocráticas que foram preferidas, as confusões todas que o Brasil teve por causa disso. O senhor pode dar exemplos de decisões monocráticas que provocaram um grande impacto nesses últimos anos. Olha, toda decisão monocrática, primeiro é muito ruim, o Brasil precisa ter um colegiado, um Supremo. Tem até um livro que fala, o título do livro são As Onze Ilhas. Tem até jurisprudência própria de cada ministro. Isso precisa acabar no Brasil, não pode continuar assim. O Supremo, a função dele é examinar a constitucionalidade das coisas. E não ficar decidindo no miúdo, decidindo crime, decidindo tanta coisa que deveria ficar em instâncias inferiores. O nosso sistema judiciário inteiro não é só os tributos que precisam ser reformados, não. Nós precisamos reformar o sistema judiciário também. Eu não quero particularizar decisões, eu não quero me dispôr com nenhum dos ministros, eu respeito a todos, mas são notórios os casos nos mais diversos governos que deixaram o presidente da República de saia justa, o presidente do Senado de saia justa. Você sabe disso, você acompanha. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, sempre às ordens. Eu que agradeço, sempre às ordens. Legenda Adriana Zanotto